Sejam bem-vindos ao canal AlphaSquad, aqui quem está falando é o Ares, e no vídeo de hoje vou ensinar a vocês a como executar um MC5 a 45 ou 60 fps. Lembrando que é necessário possuir root em seu smartphone. O link de download do aplicativo e dos arquivos necessários para poder dar início ao procedimento estarão na descrição do vídeo. Portanto, aproveita e larga aquele like maroto para poder ajudar o canal e se inscreva nos canais parceiros do Alpha. Ao executar o gerenciador de arquivos, vá na aba ferramentas, e conceda todas as permissões ao aplicativo. Logo a seguir, clique na aba Local, Downloads, copie o arquivo Gameopitions e retorne à aba Local. Clique na aba Dispositivos, localize a pasta Data, entre na segunda pasta Data e localize a pasta do MC5. Feito isso, Vá na pasta Files, localize o arquivo Gameopition e o Delete. Em seguida, cole o arquivo que você havia copiado. O selecione, clique em Propriedades e em Permissões, clique em Alterar. Desmarque todas as opções de gravar e dê um OK. Feito isso, teste o programa e execute seu game. Ele estará rodando a 60 fps. E aí E aí Se inscreva no canal.